Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja Que aceitou o convite para cantar com a gente Obrigado Barreirito, o cantor das Andorinhas E vamos nós, irmão Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Meu bem, eu queria que você voltasse Eu gostasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um botão usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Os aves jogado no campo da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Os aves jogado no campo da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande Daquele edifício Mora um alguém Tão apaixonado Este alguém sou eu Sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais A meu lado No passado fomos Um casal feliz Até que a cabeça Daquela mulher Mirou de uma vez Me deixando assim Feito um exilado Pertinho do fim Sem rumo certo Pra um lugar qualquer Às vezes à noite Olhando do alto Os carros a passar Em um destes carros Ela deve estar Levando a vida Que ela escolheu Meu olhar se perde Em meio aos faróis Das avenidas Tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída Sou eu As vezes à noite Olhando do alto Os carros a passar Em um destes carros Em um destes carros Ela deve estar Levando a vida Que ela escolheu Meu olhar se perde Meu olhar se perde Meu olhar se perde Em meio aos faróis Das avenidas Entrando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída Sou eu Querida, nós nos enganamos Com nossos sentimentos Com nossos sentimentos Nem eu nem você Conseguiu cumprir Cumprir os juramentos Em um destes carros Não se esquecer Você se esquecer Eu, pra vingar Eu, pra vingar Também fiz um falso casamento Eu, pra vingar Para quem está feliz Eu, pra vingar É desse jeito Teremos que ocultar No peito A nossa paixão proibida Amor Estamos condenados Amar separados Do resto da vida E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Esconda no quarto E chore seu pranto sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor A vida é desse jeito Teremos que ocultar No peito A nossa paixão A nossa paixão proibida Amor Estamos condenados Amar separados Do resto da vida Amor 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 A gente Amor 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 É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos De hora e de frente quero ver seu gosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que te fiz para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneira Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em dião que tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Por que me tratar com tanta indiferença? Você mudou da água pro vinho A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos Me olhe de frente quero ver seu gosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que te fiz para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneira Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em dião que tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Tarde da noite estou sozinho Dentro de um carro Com a cabeça tonta Pois passei da conta Vive um pouco mais A cidade calma A cidade calma, sem ninguém na rua Madrugada fria, sinto a falta sua Peito abafado, coração doendo Sinto que meu corpo seu está querendo Foi eu que errei, tenho que ceder Vou pedir desculpas, falar com você Pedirei perdão Ontem era um homem forte Batia no peito, seguia sozinho Hoje o leão virou um carneirinho Tô em suas mãos, faça o que quiser Quem manda em mim é você mulher Ouça a voz de um homem Que está sofrendo e apaixonado Quem está pedindo, tão desesperado No meio da rua, em frente seu portão Ontem era um homem forte Batia no peito, seguia sozinho Hoje o leão virou um carneirinho Tô em suas mãos, faça o que quiser Quem manda em mim é você mulher Quem manda em mim é você mulher Quem manda em mim é você mulher Não precisa mais dizer que me ama E nem é preciso mentir que é feliz Eu estou partindo e vou levar comigo Todo amor que você não quis Se alguém perguntar por que separamos Fale o que quiser, invente uma saída Não fale jamais que eu lhe dei meu calor Que sempre fingiu na hora do amor E que tem um outro em sua vida Hoje eu vou dormir no tapete da sala Deixo nossa cama toda pra você Eu não quero ver pela última vez Você dormir e me esquecer Os bons momentos que houve entre nós Guarde pra você, não quero comigo Amanhã bem cedo estou indo embora Buscar o amor que eu não tive contigo Música 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 Não tenho lembrança pra levar comigo Eu não tive quase nada de você No seu beijo eu não encontrei sabor Seu corpo não conseguiu me aquecer De hoje em diante faça o que quiser Você vai ser livre como sempre quis Vamos cada um seguir a sua estrada Esquecer o amor que não deu em nada Esquecer o amor que não deu em nada E quem sabe em outros braços ser feliz Hoje eu vou dormir no tapete da sala Deixo nossa cama toda pra você Eu não quero ver pela última vez Você dormir e me esquecer Os bons momentos que houve entre nós Guarde pra você, não quero comigo Amanhã bem cedo estou indo embora Buscar o amor que eu não tive contigo Música Querida este nosso amor Seja como for, não pode morrer Você me ama loucamente E eu perdidamente amo você Nós dois somos comprometidos E amar escondido é a solução E assim a gente vai vivendo E assim a gente vai vivendo O tempo todo se querendo Morrendo de amor e paixão Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar amando escondido Nós somos dois privilegiados Por sermos amados por duas pessoas Se a gente souber esconder Podemos viver sempre numa boa Agora já não tem mais jeito Se dentro do peito Meu paixão tem raiz Meu bem estou convencido Que mesmo amando escondido A gente pode ser feliz Se ele está feliz contigo E ela está feliz comigo Então não vamos parar Vamos continuar amando escondido Devolvo a todas as minhas coisas Porque não lhe servem Porque não lhe servem Acume tudo numa caixa Que eu vou buscar A noite vou bater na porta Com muita tristeza Você vai rever a quem Que não consegue amar Prefiro aparecer a noite Pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade Que me fez sentir Ainda quero lhe pedir Com muita esperança Junto com as coisas Quero por lembrança Um beijo pra Deus Pra depois sumir Se acaso perceber em mim Um cheiro de bebida Compreenda Precisei coragem Pra rever você Não pense Que eu sou um boêmio Pois não sou ainda Mas hoje Para não chorar Tive que beber Prefiro Prefiro aparecer a noite Pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade Que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança Um beijo a Deus pra depois dormir Meus amigos de bar, é hora de ir Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Sustende a saideira por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Mata de paixão Sustende a saideira por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me embebedar de amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Mata de paixão Eu conheci na fronteira do Brasil com Paraguai Uma linda Paraguai Uma linda Paraguai Que não esqueço jamais Os seus olhos feiticeiros Me prenderam num olhar Meus olhos partiram tristes Vendo meu amor ligar E uma canção tocava Quando eu me despedia E o meu pranto confessava O que o coração sentia Uma noite tibia nos conhecimos Junto ao lago azul de Ipacaraí Andabas tristes por o caminho Vecas melodias de Ipacaraí Não suportando a saudade E a fronteira regressão Pra minha infelicidade Meu amor não encontrei Procurei campo grande Ponta porã e dourados E cada dia que passa Estou mais apaixonado Se em Mato Grosso do Sul A casa eu não encontrar Eu vou para Rondonópolis Da Ciara e Cuiabá Todos te recuerdan Mi dulce amor Junto ao lago azul de Ipacaraí Vem para sempre Mi amor te chama Puñataí Eu vou para Rondonópolis Eu vou para Rondonópolis Sei que vou ficar sozinho Sem teu amor Venho notando em teus olhos Que vai me deixar Parece mesmo um castigo Eu vou para Rondonópolis Não sei por que não consigo Deixar-te te amar Eu vou embora Deus me deu o destino De viver vagando Nesse mundo além Sei, sei que tu choras Mas não posso ficar Não quero te enganar Eu não amo ninguém Querer te pôr toda a vida Foi o meu som Embora o teu desprezo Só me causa dor Não posso te condenar A culpa é minha de amar Quem não quer meu amor Eu vou embora Deus me deu o destino De viver vagando Nesse mundo além Sei, sei que tu choras Mas não posso ficar Não quero te enganar Eu não amo ninguém Teodoro, quero saber se você Já conseguiu esquecer Sua paixão proibida Sampaio, não fale nessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Teodoro, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Sampaio, tô num beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso, por isso, por isso, eu quero beber Por isso, não volto pra casa Na rua, vou amanhecer Com o coração em braça Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Teodoro, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Sampaio, tô num beco sem saída Sampaio, tô num beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Por isso, por isso, por isso, eu quero beber Por isso, não volto pra casa Na rua, vou amanhecer Com o coração em braça Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Eu sei que a porta está fechada E a campainha não funciona É feio se eu sair de carro E hoje voltei de carona Eu sei que eu até deveria Entrar de joelhos no chão Palavras não resolvem nada Seria a humilde chegada De alguém que implora a perdão Começo notando aqui fora A falta que eu fiz nesta casa A própria consciência me acusa Meu rosto queima como brasa É triste ouvir aqui fora Lá dentro meu filho chorar Talvez na ausência do pai A mãe já nem sabe o que faz E foram dormir sem jantar A nossa casinha tão bela Hoje é uma tabera tão triste Parece trincheira de guerra Onde uma família resiste Eu sei que ao bater na porta Meu bem vai perguntar quem é Não sei se a voz vai sair Porém quando a porta se abrir Eu vou me atirar a seus pés Nas roupas de cama do nosso aposento Ainda existe um pouco de acalento Pois sinto ainda o perfume seu E no calendário marcado com X O dia e o mês que muito me diz Pois marca a hora do seu triste adeus E no guarda-roupa se abro eu vejo O casaco verde que ela deixou Superbo parece conversar comigo Querendo provar que é meu amigo Pois somente ele não me abandonou Casaco verde, perdi a esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Nas noites quentes ou noites frias Para mim é sempre noites de agonia Como um sonâmbulo passo acordado Já virou rotina, não é mais surpresa Os vizinhos verem as luzes acesas Pois sabem que estou quase alucinado E nas madrugadas já é meu costume Ir ao guarda-roupa perto da janela E voltar pra cama beijando o casaco Para adormecer com ele nos braços Sonhando estar dormindo com ela Casaco verde, verde esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Eu sei, meu amor Também jamais encontrarei um outro amor Igual ao teu Eu sei também Que um sentimento forte não se acaba assim Marcou em mim Também já sei Meu amor é tanto Que até nem o medo Medo do que possa me acontecer O que estou fazendo Só louco faria Em meu dia a dia Não dá pra entender Enchei o seu nome No meu quarto inteiro Até no banheiro Tenho a imagem sua Pra lembrar você Ainda era pouco Interpretando o meu papel Interpretando o meu papel de louco Tão apaixonado Saí pelas ruas Nas ruas, nas praças E muros também Enchei o seu nome Com água e dor E se Deus quiser E se Deus quiser Você vai voltar E vai compreender Que foi por amor Mesmo que não venha Para os meus braços E prove com isso Que já me esqueceu Uma coisa eu sei Ficará provado Que em sua vida Sou apaixonado E ninguém no mundo Te amou Quanto eu Nas ruas, nas praças E muros também Enchei o seu nome Com água e dor E se Deus quiser Você vai voltar E vai compreender Que foi por amor Mesmo que não venha Para os meus braços E prove com isso Que já me esqueceu Uma coisa eu sei Ficará provado Que em sua vida Sou apaixonado E ninguém no mundo Te amou Quanto eu Em sua vida Eu sei Legenda Adriana Zanotto